Para que serve o poejo? O poejo é uma planta medicinal com propriedades digestiva, expectorante e antisséptica, sendo principalmente utilizada para auxiliar no tratamento de gripes e resfriados e melhorar a digestão. Esta planta é muito aromática, sendo frequentemente encontrada em locais úmidos, à beira de rios ou riachos. O poejo possui aroma intenso e penetrante, por ser adstringente e contrair os tecidos e tende a secar as mucosas, quando em contato com a boca pode produzir sensação de aspereza. O seu nome científico é menta pulejinho e pode ser comprado em lojas de produtos naturais, feiras livres ou farmácias de manipulação. Para que serve? As propriedades do poejo incluem sua ação digestiva, estimulante, tônica estomacal, sudorífera, adstringente e menagoga, febrífuga, anti-inflamatória, expectorante, carminativa, vermífuga e antisséptica. E por isso, poderia ser utilizada em diversas situações, como por exemplo, Além disso, tem sido demonstrado que o óleo essencial de poejo poderia servir como pesticida, podendo também ser útil no controle de crescimento de fungos, bactérias e parasitas em plantas, por exemplo. Apesar das diversas indicações, o poejo só deve ser utilizado sob indicação do médico ou do fitoterapeuta e não deve substituir o tratamento indicado, sendo apenas um complemento. O poejo pode ser consumido na forma de chá, que pode ser feito com as suas folhas, talos e flores, mas também pode ser utilizado na culinária para temperar pratos salgados, como pratos de peixe, a sorda, infusão, licor, azeite aromatizado, em pratos de carnes e também pratos doces, como pudim, torta, compota e na salada de frutas. Para fazer o chá de poejo, basta colocar 10 gramas de folhas em uma panela e cobrir com 200 ml de água fervente, abafar até amornar, coar e beber a seguir, tomar de 2 a 3 xícaras por dia. As folhas esmagadas podem ser usadas para aplicar em feridas, porque atua como refrescante e antisséptico. As folhas esmagadas atuam como repelente natural, afastando moscas, mosquitos, formigas e traças. Efeitos colaterais e contraindicações Os efeitos colaterais do poejo estão relacionados com consumo em altas quantidades, o que pode resultar em sintomas leves, como dor abdominal, náuseas, vômito e diarreia, e sintomas mais graves, como confusões, alterações no fígado, alterações expiratórias e aborto, quando consumido no início da gestação. O poejo está contraindicado para crianças menores de 12 anos, mulheres grávidas e para pessoas que possuem problemas renais. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde. E aí